Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Crer, este podcast que tem trabalhado temas diversos para que nós conheçamos um pouco mais a vontade de Deus para nós. No podcast de hoje falaremos de um tema muito pertinente, um tema que desde a pandemia tem sido trabalhado por diversas frentes e nós iremos falar um pouquinho sobre vida no campo, mas de uma maneira um pouco mais prática, não tanto teórica. No outro podcast trabalharemos de uma maneira um pouco mais teórica, trazendo uma fundamentação bíblica pelos testemunhos a respeito da vida no campo, mas hoje a intenção então é trabalharmos de uma maneira mais prática. Como, quais são as possibilidades de subsistência no campo, a respeito da educação dos filhos, a vida no campo como um instrumento de santificação, quais são os pontos positivos e negativos a respeito do campo, então trabalharemos nesta direção. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, de se inscrever no canal para que você seja também notificado quando lançarmos um outro podcast. Eu tenho aqui comigo dois convidados especiais que há muito tempo vivem no campo, eu acredito que têm propriedade para falar da experiência no campo, e eu estou aqui com o Kleber Vágula, seja bem-vindo Kleber. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse programa e compartilhando um pouco aí da vivência que nós já adquirimos no campo. Eu praticamente vivi a minha vida inteira no campo, né? Então eu agradeço muito a Deus por ter nascido aí numa família que já estava praticamente no campo. Excelente, então é muito provável que vai trazer uma contribuição maravilhosa para nós. E aqui do meu outro lado, Valdomiro Polidório, seja bem-vindo meu querido irmão. Muito obrigado pastor, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? E a vida no campo para mim não é como para o irmão Kleber, né? Eu não nasci no campo, infelizmente não, porque é um sonho, né? Eu estou há oito anos no campo, então tem sido uma bênção realmente. E será um prazer compartilhar essas pequenas experiências, esses oito anos que nós temos tido aqui. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta mais aberta a princípio para vocês, a respeito de como tem sido, não como já foi, mas como tem sido a vida de vocês no campo. E eu quero que vocês falem aí para nós, para os queridos ouvintes, a respeito de pontos positivos e negativos. Porque muitas vezes idealizamos de uma maneira que não é a realidade. Eu quero que vocês tragam um pouco mais da realidade atual de vocês, da vivência no campo. Como tem sido essa experiência de vocês? Então, nós chegamos aqui no campo, aqui em Capitólio, 7 de junho de 2015. Agora já, no início da semana, agora a gente vai... Vai para oito anos aí. Vai para oito anos. E realmente, pontos positivos, eu posso dizer que são os oito remédios naturais, que nós temos aqui de graça. É muito fácil você falar sobre isso também. Pontos negativos, bom, para quem vem da cidade para o campo, a questão é, por exemplo, os animais. Cobras, animais peçonhentos. Nós tivemos uma experiência também, que a gente vai contar depois com... Foi o... Como que é o nome do bicho? Até eu contei isso. Do tamanduá. Do tamanduá, aqui e tal, né? Então, na verdade, é assim, a gente precisa conhecer um pouco desses animais, né? Para não cometer erros, tá? Não ser também, ser prejudicado até, né? Quando acontecer alguma coisa grave. Outra questão é que você tem que saber que você não terá o supermercado ao lado da tua casa, a cinco minutos de carro, dez minutos a pé. Então, a acessibilidade é um desafio, né? O acesso, na verdade, né? Para algumas coisas. É um desafio, então você tem toda a questão, por exemplo, de você saber cultivar a terra, que é algo muito importante. Ter uma noção básica, pelo menos, do cultivar a terra. Porque você tem que saber, por exemplo, o que se produz mais rápido. Rabanete, alface, que seja, né? Alguns produtos assim. E sabendo que se vai plantar mandioca, vai demorar tantos meses e tal, né? Dependendo da terra e tudo mais. Então, você tem que estar preparado para esses desafios também. Não imaginar assim que, de repente, eu vou para o campo, chego lá, vai tudo ser mil maravilhas. A outra questão, eu não vou ficar ali olhando beija-flor, não. Você vê o beija-flor, você admira, claro, né? Mas você não vai ficar ali, deitar na rede, pronto. Não. A vida no campo, ela é muito atarefada. Tem muito trabalho para se fazer. Então, você tem todo o trabalho da manutenção da terra que você está, né? A questão de limpeza e tal. O plantio não é só você jogar a semente ali no chão e... E largar, né? Como naquele exemplo. Tem o preparo da terra, tem a semente, tem o cultivo, né? O cuidado. Tem a readobação. E aí, você tem que ter muito aquele remédio natural, que é a confiança em Deus, que Deus vai fazer brotar tudo, germinar e dar o alimento. Então, tem a questão da perseverança. E o trabalho contínuo, realmente, que tem no campo, né? Então, a gente sentiu esse desafio no início, aprendendo justamente a cultivar a terra. Estamos aprendendo ainda, né? Muitas coisas nós erramos e acertamos. E acertamos e temos aprendido. Então, essa questão, assim, daquela ânsia. Você chega no campo... Outra questão bem prática, que a gente sentiu também uma dificuldade, depois que a gente viu, só depois que fez, é você, por exemplo, na prática, você fazer um pomar assim. Aqui é um pé de poncã e você planta um pé de macieira lá no início do sítio. Quer dizer, você não concentra uma coisa de questão prática. Porque você é da cidade, você não tem aquela prática. A questão, por exemplo, de... Eu não sei se eu posso entrar nesse assunto agora já. É, vamos ficar um pouco mais, assim, nas experiências. A gente vai entrar. Então, essa é a experiência do irmão Valdomiro, pontos positivos, negativos. E seus pontos aí, Kleber? O que você destacaria da sua experiência atual aí no campo? Como está sendo? Olha, eu vou falar da minha experiência atual, mas a minha experiência atual, normalmente, é quase minha experiência da vida toda. Então, sempre eu vejo os mesmos desafios e sempre os mesmos benefícios. O benefício base, para mim, do campo é a família. Para mim, eu acredito que é o melhor benefício. Por quê? Porque se você tiver ali um planejamento, você vai conseguir estar com a sua família praticamente o dia inteiro. Você vai trabalhar junto, você vai levantar junto, fazer o café da manhã junto, fazer o culto familiar junto, o culto noturno junto. Então, sempre você vai estar junto com a família. Então, eu acho que isso aí é importante e inegociável. E aí, os pontos mais complexos, para você que é produtor, é a logística. Você se locomover da sua propriedade até fazer a entrega. Você precisa ter um carro adequado. Não é qualquer carro. Também não precisa ser um carro muito caro, mas tem que ser um carro que tenha condição de você levar o seu produto. É a questão de pessoas que são mais de idade. Tem como, mas você tem que também ter uma forma de cuidar deles. Enfim, os animais já não me assustam tanto. Já não tenho tanto medo de cobra. Já está mais acostumado. Já estou mais acostumado. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois em relação a isso. Vocês já ouviram falar ou conheceram alguém que morreu por causa de uma picada de cobra? Muitas pessoas ou uma? Tive um caso bem sério. Inclusive, nós tínhamos acabado de chegar aqui no campo. E logo em seguida, não sei se foi no primeiro ou segundo ano, um irmão foi morar no interior de São Paulo, não lembro exatamente a região, também sendo uma grande cidade, e tinha um filhinho de oito anos. E o filhinho de oito anos foi picado por uma jararaca. E ficou 15 dias no hospital e chegou a óbito. Infelizmente, foi uma coisa muito triste na época. Existem esses desafios no campo, né? Você já conheceu alguém? Eu nunca conheci ninguém que morreu. Mas, assim, o que eu posso dizer sobre esse ponto é que existe negligência. Entendeu? Por exemplo, próximo do lar tem que ser um ambiente limpo. Tem que ser um ambiente organizado. Então, normalmente, as pessoas são muito negligentes. O lar, próximo do lar, às vezes, existe entulho, sujeira. A criança ou o próprio adulto vai para a horta trabalhar, vai para a agricultura, ou para o meio do mato, vai de tênis. Então, tem que ter bota apropriada. Por que eu estou falando que existe negligência? Porque eu morei numa região, que era o Perobal, no Paraná, que eles conhecem. Alguém de lá, se estiver nos assistindo, um abraço para todos vocês. Que existia usinas de cana-de-açúcar. Então, ali, tinha muita cascavel. E o pessoal ia trabalhar. Tinha sua bota normal, sua botina, baixinha, mas colocava caneleira. Nunca uma pessoa foi picada. Por quê? Porque a cobra chegava da bota e pegava na caneleira. Sim. E, assim, o porquê eu estou fazendo essa pergunta? Vocês já conheceram pessoas que sofreram acidente de carro, assalto, assassinato? Já conheceram pessoas assim? Sim. Muito mais? Muito mais, sim. Então, parece que... E o porquê eu fiz essa pergunta? Porque parece que o medo da cobra é maior do que o medo do assaltante. Parece que as pessoas acabam tendo um receio de ir para o campo em relação aos bichos peçonhentos. Mas essa é uma realidade, mas não é uma realidade tão constante e presente no sentido de que todo dia a gente presencia alguém morrendo ou sendo picado. Desde quando eu me mudei para o campo, eu fiz essa transição, faz aí um ano e meio, eu nunca ouvi um relato de pessoa que foi picada por armadeira, aranha marrom, qualquer tipo de cobra, mas nesse tempo eu já ouvi relatos de pessoas que foram assaltadas, não no campo, mas na cidade, sofreram outros tipos de situações. Então, essa não é uma realidade tão avassaladora que deve amedrontar. Caso você queira fazer essa transição para o campo, existem esses cuidados que devem ser tomados, mas não é uma coisa assim que deve trazer um medo, algo assustador. Não é algo assim, o que acontece, por exemplo, é o ambiente que você acostumou a viver. Aconteceu uma cena inisultada, uma vez, uns conhecidos nossos, é primo meu, foi fazer uma visita em uma família em Piracicaba. Piracicaba é uma cidade, próximo São Paulo, é uma cidade violenta, e ali o que aconteceu? Teve um tiroteio e eles estavam ali na frente da casa, quando começou o tiroteio, eles, que são do sítio, correram para dentro da casa e o pessoal que é da cidade correu para a rua para ver o tiroteio. Então, o que acontece, eles estão acostumados com aquilo, nós não. No campo, muitas vezes a pessoa vê uma barata e corre para dentro de casa, né? Então, assim, é o costume. Sim. Você tem que entender o que é mais perigoso. Para mim, mais perigoso, sem dúvida nenhuma, porque é uma bala perdida. Sem dúvida. É que ninguém te matar, né? E assim, esses pontos positivos e negativos são importantes serem mencionados para a gente desmistificar uma vida no campo. Porque alguns têm uma visão muito negativa ou outros acabam tendo uma visão muito romântica. Mas a gente tem muitas coisas boas no campo, como foi mencionado a questão dos oito remédios, da família, do contato com a natureza. Mas nós temos desafios também. Um desafio que as pessoas que querem fazer essa transição muitas vezes pensam é a respeito da subsistência. Como eu vou me manter no campo? Vocês falaram aqui praticamente do trabalho com a terra, de semear, da venda, do que planta, etc. Mas eu entendo que ir para o campo não é necessário viver do campo. Viver no campo não é o mesmo do que viver do campo. Eu estou no campo, mas eu não vivo do campo. Por mais que eu, às vezes, trabalhe com a terra, mas eu não tiro a minha subsistência daí. Por que eu estou falando isso? Porque essa não é uma necessidade vital de subsistência. Porém, nós temos orientações dos testemunhos que nós temos que plantar, porque virão tempos difíceis em que nós não poderemos comprar nem vender. Então, teremos que ter o alimento. Então, sobre subsistência, o que vocês poderiam aconselhar os nossos queridos ouvintes, das experiências que vocês tiveram, enfim, como que no campo a gente pode se manter? Sim. Bom, gostaria de pedir licença, se eu posso começar agora. Pode começar. Eu queria ler aqui alguns textos, que são pequenos, para nós entendermos de forma primária o motivo que Deus também pede para nós estarmos no campo. Porque, o que acontece? Se você ir para o campo, simplesmente porque a massa está indo para o campo, você pode pensar assim, olha, ainda que eu não entendi bem a mensagem, eu estou no campo. Mas se você não entender o porquê você está ali, quando vier as provas, você é o primeiro ir embora. Então, precisamos entender. Isso acontece, né? Muitos que vão, não aguentam os desafios e acabam retrocedendo e trazendo mal testemunho. Exatamente. Olha, esse texto, Mensagens Escolhidas, repetidamente, o Senhor instruiu que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde podem obter suas próprias provisões. Então, aqui nós estamos vendo já um dos objetivos, ter as suas próprias provisões. Olha a outra aqui, esse aqui está a orientação da criança. Cada família deve ter um terreno para cultivo e embelezamento. Todos devem fazer mais para cultivar a terra. As famílias e instituições devem aprender a fazer mais no cultivo da terra. Todos devem estar familiarizados quanto ao valor especial das frutas e vegetais frescos do pomar e do canteio. Que maravilha. Esse outro texto aqui para finalizar, o texto diz assim, olha. Vocês pais, vocês devem ajudar seus filhos e depois assisti-los em plantar suas sementes e arbustos. Os pais devem interessar-se por essas coisas para o benefício de seus filhos. Olha só. Ainda que eles próprios, os pais, não tenham um amor natural por elas. Por exemplo, eu tenho um amor natural pela agricultura. Eu sou apaixonado pela agricultura. Desde novinho eu sempre quis ser agricultor. Então, eu amo isso que eu faço. Mas ainda que eu não amasse, ou numa situação de um pai que não ama agricultura, ele tem que buscar desenvolver algumas coisas para quê? Para ensinar algumas coisas para os filhos. Numa questão pedagógica. Numa questão pedagógica. Então, fazendo referência à questão de subsistência. Existe, olha, é eles as maneiras de subsistir o campo. Não tem nem como. Se fosse fazer o podcast somente falando sobre isso. Mas é importante os ouvintes ouvirem de que existem muitas possibilidades. E hoje, com a vinda da pandemia, muitos trabalhos se tornaram home office. Exatamente. Então, trabalhos home office, trabalhos com a própria agricultura, trabalhos com o vendedor. E outra, Deus vai revelar passo a passo o que Ele quer de nós. Nós temos que orar, tomar uma decisão com o pé no chão, com planejamento. Mas, às vezes, a gente quer planejar tudo. É igual a saída do povo do Egito. Senhor, o mar vai abrir. Ok, mas como vai abrir? Quantos metros? A terra vai estar seca? E lá do outro lado, será que tem... A gente quer tudo delineado. E não é a realidade, né? E, olha, eu passei por três estados. Em São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Tá, três estados. Os três estados, eu vi a mesma dificuldade. Qual dificuldade? Encontrar funcionário. Mão de obra qualificada no campo, né? Não, mão de obra que faça qualquer serviço, você não encontra. Então, por que se planta menos hoje? Porque não tem pessoa para poder cultivar e trabalhar. Então, você, que às vezes quer ir para o campo e não sabe o que fazer. Olha, uma opção é trabalhar de empregado para o outro que está ali. É uma opção. Sim, ser caseiro, cuidador. Exatamente. Não tem funcionário. Hoje nós estamos aqui com uma área no IAG de aproximadamente de 100 a 200 hectares para poder trabalhar e não vai tocar. Por quê? A não ser que Deus mande essas pessoas que queiram trabalhar. Não tem. Não tem. Então, não vamos tocar aqui. Nós conseguimos... Desafio. É, com certeza. E aí, esse é um ponto que o irmão Kleber tocou muito importante, porque quando você vem para o campo e se você tem condições, por exemplo, de permanecer no campo sem... Você tem uma pequena renda, que seja, vamos supor que a pessoa tenha, seja um aposentado e tal, que ela consiga sobreviver. Ou ela faça um trabalho home office, como o pastor frisou muito bem, que é possível hoje, né? Vendedor, qualquer coisa. Você não precisa ter uma qualificação específica. Hoje é muito trabalho home office. Você vai ter essa carência de mão de obra qualificada. Até, por exemplo, você mora, nós temos essa experiência muito grande, muito presente na nossa vida aqui, no campo, que é a braquiária. A braquiária, onde nós compramos o nosso sítio, parte era café e parte era pasto. Até hoje nós lutamos contra a braquiária, porque ela cresce... De uma maneira avassaladora, né? Aí você vai ter que estar roçando, limpando e tal, para cultivar a terra. E aí você precisa de uma mão de obra para te ajudar ali, porque sozinho você não consegue. Você não consegue. É muito difícil você conseguir uma mão de obra. Então você tem que estar preparado para isso, porque, na verdade, é assim. Você também não pode vir com aquele romantismo de você morar no campo. Você não vai morar numa pousada, tá? Porque está toda a graminha, paradinha. No hotel fazenda. Tem ali o teu bocavilho ali naquele pergolado, está todo bonitinho. Não, 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 não. Você vai morar num sítio que, como o irmão Kleber frisou muito bem, você tem que manter limpo em volta da tua casa. Até porque a irmã White tem orientação sobre isso, para não deixar lixo em volta da casa. Folhas, inclusive, de árvores. Porque elas produzem doenças, pestilências. E para não ter esse problema com animais peçonhentos, né, claro. Mas, fora isso, onde você vai plantar o seu pomar e tal, muitas vezes você não vai conseguir manter um sítio modelo. Porque você não vai ter mão de obra especializada para te ajudar nesse sentido. Então, quando você vem com aquela ânsia, você pode sofrer uma desilusão. E isso pode fazer com que você, talvez, até retroceda. Então, para você que está ouvindo, cuidado com essa visão romântica do campo também, né. E outra coisa que a gente tem que lembrar. Um ponto principal, além de tudo que nós já falamos, que é importantíssimo, que o irmão Kleber frisou muito bem, com toda a sua experiência, inclusive, né, mais do que a minha, é claro, muito mais. É que o principal motivo, além da subsistência e tal, de ter uma vida saudável, é a formação do caráter. A formação do caráter, semelhança de Jesus Cristo. Na minha experiência, eu vi total diferença quando eu saí de uma cidade de mais de 350 mil habitantes, violenta, com os problemas de uma grande cidade já, apesar de que não é tão populosa assim. E quando eu cheguei num lugar onde eu poderia, eu podia ouvir à noite o sapo, ouvir o som do sapo, que no fundo da nossa casa tinha um tanque de gays, né. Que a gente não usava, mas aí, nós somos vegetarianos estritos, mas o antigo dono deixou. E aqueles sapos ali cantando, se dormir com aquilo, acordar com o passarinho, o despertador é o passarinho. E você vai fazer o teu estudo bíblico de manhã, tua comunhão de manhã, e aquele silêncio, e à noite você olha as estrelas, você vê, quer dizer, tudo isso leva você mais próximo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, essa questão da transformação do teu caráter, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um ponto essencial e crucial. A vida no campo, ela é um instrumento de santificação, sem dúvidas, sem dúvidas. Então, nós vimos aqui pelos comentários que os meios de subsistência são diversos, e Deus é o general, nós somos soldados rasos. E se Ele deu uma ordem tão clara, caso você não tenha lido, quer seja Adventista ou não, o livro Vida no Campo, de Ellen White, leia esse livro, ele é muito claro em relação à ordem dada por Deus para sairmos das cidades. Mas, como eu disse, com o pé no chão, com oração, com planejamento, sem fazermos de uma maneira apressada, porém, também não sermos como o Ló, que foi demasiadamente vagaroso e acabou perdendo a esposa e toda a sua família. Mas, aquilo que o irmão Valdomiro comentou, do campo como instrumento de santificação, é muito importante, porque o que o Kleber no início da fala também mencionou, a motivação de ir para o campo é a glória de Deus. Se a sua motivação não for a glória de Deus no caráter, a glória de Deus na educação dos filhos, a glória de Deus na vida como um todo, você vai enfrentar os desafios que são reais do campo e vai retroceder, porque a sua motivação não era a glória de Deus. E eu conheço pouquíssimos relatos, pouquíssimos mesmo, em relação à massa de relatos que nós temos de pessoas que foram para o campo, pouquíssimos de pessoas que foram e retrocederam, pouquíssimos. A maioria, de fato, permanece, vê quais são os benefícios na vida particular, no casamento, nos filhos, Deus suprindo. Eu falo isso porque eu estava no ministério, atuei durante oito anos, e foi uma decisão difícil essa transição para o campo, e um dos questionamentos era a questão da subsistência, era uma preocupação como nós, marido, o homem da casa, que acaba provendo, Deus é o provedor, mas a gente acaba provendo ali os recursos para o lar, era uma preocupação que pairava no meu coração, mas Deus, de uma maneira até constrangedora, nos mantém. Porque Ele é o nosso bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, Ele supra as necessidades das suas ovelhas. Eu quero falar isso para ti, tenha como motivação a glória de Deus, e Deus conhece as suas necessidades. O que que Davi disse? Já fui jovem e sou velho, mas nunca viu o que? Um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Nós temos que crer nas promessas da palavra de Deus. O Kleber falou aqui sobre a educação dos filhos. Kleber, você tem filhos? Tenho filhos. Aqui o Valdomiro tem netos, mas pode trazer essa experiência para nós. Você percebeu diferença entre uma criança que é da cidade, a do campo, seus filhos? Eu acredito na prática, como que a gente pode trabalhar essa questão aí, falando para os nossos ouvintes sobre a educação dos filhos? É melhor? É mais difícil? É mais fácil? O aspecto educacional, como que seria? Eu acredito que, em certos aspectos, é muito melhor. Agora, claro que existem, sim, as suas dificuldades, porque cada criança é de um tipo. Mas, por exemplo, o que eu vejo, o autoestima de uma criança do sítio é totalmente diferente. Uma criança do sítio é uma criança que corre, é uma criança que pula, é uma criança que brinca. Uma criança da cidade é uma criança que joga. Normalmente... A gente fala de uma infância das antigas, não é? É, exatamente. Pé na terra, é bicicleta, é pipa, é bolinha. Eu costumo dizer que a criança da cidade é tudo não pode. Mãe, posso ir lá na rua? Não pode. Posso fazer tal coisa? Não pode. Por quê? Porque você tem que manter ali dentro do seu quintal. No máximo, ali dentro do seu quintal. E no sítio, normalmente, é quase tudo pode. Óbvio que tem as coisas que você não deixa. Mas, ó, posso ir no rio? Pode. Posso fazer tal coisa? Pode. Posso brincar ali no quintal? Posso brincar com terra? Posso subir na árvore? Então, muitas coisas podem. Normalmente, a criança do sítio é uma criança que ela é mais feliz. Ela tem uma infância muito melhor. E outra coisa também, que eu acredito que a criança do sítio tem, sem dúvida alguma. E a criança da cidade não tem. Ou, se tem, é muito pouca. É a sensibilidade. Por quê? Porque você tá ali, você mostra uma plantinha. Você mostra um animalzinho. A criança vê ali um pintinho pequenininho. Vê ali depois um patinho. Vê um cachorrinho, um gatinho. Um bezerrinho. Então, o que acontece? Você, principalmente você, que quer educar, ensinar os seus filhos nos princípios da verdade presente, da alimentação mais pura, mais saudável, né? Você ensinar, olha, esse bichinho aqui, ele foi feito pra gente amar, não pra gente comer. Então, o sítio te dá muita, assim, é amplo a oportunidade. E aqui o comentário do Kleber me fez lembrar de um texto, até pesquisei, graças a Deus eu achei, que eu quero compartilhar que é bem isso mesmo. Ela bate no livro Vida no Campo, capítulo 3, ela diz assim, ó. Não há uma família em 100. O que que é não há uma família em 100? Ou seja, não existe nem 1%. É menos que 1%. 1 em 100 é menos do que 1%. Ou não há. Não há uma família em 100 que melhore física, mental ou espiritualmente por estar residindo na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade, podem se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas e árvores. Levai vossos filhos para longe das atrações e sons da cidade. Longe do ruído dos bondes e dos carros. E aqui na época dela era charrete. Imagina o que ela falaria hoje de moto com escapamento modificado e ônibus e buzina. E ela conclui assim, ó. E sua mente se tornará mais saudável. Verificar-se-á, ser mais fácil inculcar-lhes, ou seja, inculcar na mente das crianças e no coração a verdade da palavra de Deus. E o último texto ela menciona, enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, e a tarefa de edificar o caráter será dez vezes mais árdua para os pais e os filhos. Ou seja, é muito mais fácil inculcar um caráter semelhante ao de Deus no campo. Ela está em contato constante com o campo, com as coisas naturais e não com as coisas artificiais. A alimentação vai ser mais saudável, os oito remédios, as brincadeiras, a vida é natural. O ABC da educação é a agricultura, ela vai mexer com a terra, ela vai plantar e vai ver o processo da vida. E ali você pode inserir verdades eternas. Olha, eu vou ser testemunha. Quando fizemos a transição, eu e a minha esposa falamos, não vamos ter mais televisão em casa. E foi a melhor coisa da vida. Os meus filhos não têm noção de super-herói, de coisinhas assim, que é o que é mais comum hoje nas cidades em relação às crianças. E a inocência, eles ficam como cordeirinhos soltos, inocentes. Eles brincam de carrinho ou com terra cantando hinos. Cantando hinos. Vitória em Cristo. E brincando, eu fico maravilhado. O aspecto físico, a saúde. Então, é só benefício para as crianças. Só benefício. Exatamente. Tem uma parte do texto aí que é muito interessante destacar, principalmente para você que ainda não foi para o campo, mas está se preparando, que ali ela fala longe dos ruídos do quê? Dos carros, enfim. Então, mostra claramente que você não deve comprar uma chaca do lado da cidade. Existem muitos adventistas hoje que dizem que estão mudando para o campo. Nem suja o pé na terra, porque a chacra é tão do lado da cidade que nem suja o pé. Então, vida no campo não é vida em chacra do lado da cidade. É mais afastado. É um lugar mais retirado. Retirado. Eu lembrei o senhor falando que o seu filho canta. A minha filha tem que pedir para ela ficar quieta, às vezes, porque o meu menininho mais novo está dormindo e ela começa a cantar. E aí, alegria, felicidade é outra. Lógico, é uma benção. É interessante isso, porque a gente vê a diferença. O pastor citou que tem um neto. O Giovanni, quando ele chegou aqui, nós chegamos há oito anos, eles chegaram há sete, quando eles vieram para o campo na época. Ele tinha oito anos, ele vai fazer quinze anos agora. E a mudança no comportamento dele é incrível nesses sete anos. É praticamente o dobro da idade dele. Então, ele tudo em tudo, inclusive na obediência, no trato com os pais, com os avós e tal. Claro que tem luta, a gente sempre, mas teve uma mudança grande. Agora, uma comparação maravilhosa. Nós temos um filho que mora no Paraná, tem uma netinha que tem seis anos, e tem a Laurinha, que é filha da Carol, que tem seis anos também. Então, a Isabela e a Laurinha. Nasceram, questão de duas semanas, acho que de diferença, se não me engano, dez, eu não lembro agora. É a mesma idade, não é a diferença. A Isabela, uma neta, mora no campo, nessa cidade que a gente morava, mais de 350 mil habitantes, toda aquela barulheira de confusão, criada lá. E a Laura nasceu no campo. Então, há uma diferença gritando entre as duas. Principalmente, sabe no quê? Na questão da... Assimilação. De concentração nas coisas. Concentração. Porque quando você está no campo, você assiste na cidade, é a televisão, é joguinhos, não sei o quê, tal, 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 tal. São muitas coisas competindo a sua atenção, né? Na verdade, ela não é adventista. Nosso filho não é adventista. Então, não tem os mesmos princípios. Então, na questão, por exemplo, a questão da educação. Essas distrações, por exemplo, de computador, celular, televisão. Nós temos, por princípio, por exemplo, não ter nada disso em casa. Para os filhos, muito menos para os filhos. Então, o que acontece? Claro que nós adultos temos, mas as crianças não têm acesso. Então, essa questão da concentração. Vai estudar alguma coisa. Vai ler um texto. A memorização. É incrível como há uma diferença muito grande. Daí entra também a questão da alimentação também, né? Claro que eles não são vegetarianos estritos como nós somos. Então, a gente vê essa diferença grande, enorme. Eu gostaria de ler um texto aqui, de Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 493 e 494, falando sobre as crianças. Olha só que interessante. A volta a métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. Como o irmão Cléber falou, eles gostam. Como o pastor falou, não, os meus filhos gostaram de sair da televisão e brincar ali com o carrinho e tal. Eles querem isso, na verdade, né? E aí o que acontece? O trabalho no jardim e no campo será aprazível mudança da fatigante rotina das lições abstratas, a que nunca se deveria limitar somente juvenil, olha só. Para a criança nervosa que acha as lições dos livros exaustivas e difíceis de lembrar, será isso de especial valor. Há saúde e satisfação para ela no estudo da natureza e as impressões causadas não se lhe apagarão da memória, pois se acharão associadas a objetos que estão continuamente diante de seus olhos. Então, você não fica em cima de um livro ali, vendo teoria, nossa, olha o patinho aqui e tal. A Laura tem os patinhos dela, o Giovanni tem os patinhos. De verdade, né? De verdade. Eles criaram os patinhos, aqueles patinhos amarelinhos, agora são os patedos, eles chamam de patedo. Aí está o patedo, vão alimentar o patedo e o patedo vai lá para o rio e eles vão juntos e tal. Quer dizer, isso é maravilhoso que você vê a criação de Deus ali, não é aquele negócio, olha no livro, o patinho amarelinho, abstrato. Sim, e Valdomiro, eu sei assim que eu te conheço particularmente, que você e a sua esposa cuidam, no caso da sua sogra, né? Pode ser que muitos estejam nos assistindo e tem esse desafio de uma pessoa de idade, numa situação assim de extrema dependência. É mais difícil ou mais fácil? Porque ela antes estava num contexto urbano, provavelmente já numa condição de dependência. Na experiência de vocês, como que está sendo? No campo é mais fácil? Como que está sendo a experiência da sua sogra já de idade avançada? Compartilha um pouquinho aí, de uma maneira breve, como está sendo essa experiência para nós. Pois é, quando nós fomos, na verdade nesses oito anos, falando que a gente está há oito anos morando aqui, que comprou o sítio aqui, mas a gente teve que ficar um ano e meio em uma missão especial, voltando para a nossa cidade e cuidando do sogro e da sogra que eram idosos. Meu sogro faleceu com 102 anos. Uau! E a minha sogra está com 90 e... Ela vai fazer 92 agora em setembro e ela é acamada. Mas quando nós estávamos na cidade foi muito sofrido para nós, porque nós fomos para lá já com mais de cinco anos no campo e tivemos que ficar obrigados um ano e meio na cidade de volta. Aquele contexto terrível, morando ao lado de bar, um lugar super barulhento, com um shopping perto e tiro e polícia e briga e coisa e tal. Tudo que tem em uma cidade que é terrível para o cristão, para qualquer pessoa, na verdade. E aí a gente estava com receita de ter que ficar na cidade depois que o meu sogro falecesse, que ele já tinha ficado doente, e cuidando da sogra lá, que ela era mais nova e mais saudável. Mais saudável não, mais nova, né? Ele era até mais saudável do que ela, mas caiu e acabou falecendo. Assim de cama, né? E aí a gente estava com aquele... Vamos ficar quanto tempo na cidade? Vamos morrer aqui? Até na época da pandemia a gente estava lá. Vamos morrer aqui de alguma doença? E aí, com oração, quando ele faleceu, a minha sogra falou eu quero ir com vocês, ir embora lá para o campo. Uau! Foi muito maravilhoso. Deus ouviu as nossas orações. E ela testemunha da diferença, da qualidade? E aí? Aí que entra a questão principal. A minha sogra era muito ativa na cidade. Ela, com seus quase 90 anos, ela andava sozinha pela cidade, para o centro da cidade e tal, mesmo sem enxergar muito bem, e se movimentava muito, gostava de estar naquele... Naquela muvuca, naquele fervo e tal de gente. Fervo da cidade, no centro da cidade. Quando ela falou, vamos para o campo, olha, mudou totalmente. Hoje, ela vai fazer dois anos, agora que ela veio morar conosco, agora em junho, já no final de junho, agora começo de julho. E ela mudou totalmente. A alimentação, vida espiritual, paciência, tranquilidade. Ela era acamada. Então, ela fica o dia inteiro e a noite inteira na cama. Mas ela tem uma paciência, a gente fala, nossa, que paciência dela, né? Da meia, né? A gente chama de meia. Dona Esmeri. E realmente, mas na cidade ela era muito agitada. Mas muito agitada. Ela tinha que ficar com a televisão ligada. Sabe a primeira coisa que eles faziam, apesar de ser adventistas na época, 70 anos adventistas, mais de 70, era ligar a televisão. Então, era um agito total. E aqueles programas, e o dia inteiro a televisão ligada na casa deles, com jornais e tal, aquela coisa. E ela era muito agitada. E agora, ela calma. A questão espiritual dela mudou totalmente. A questão da alimentação. Ela só não anda, mas ela tem uma saúde boa. Então, qual o testemunho? Fez uma total diferença na vida de um idoso, não só das crianças, que nós estamos falando da nossa, que somos adultos, mais jovens, mas o idoso, assim, fez uma diferença total na vida espiritual e na saúde dela. Olha que bênção. Que notícia maravilhosa essa, né? É importante você, que está nos acompanhando, saber os benefícios para as crianças, para os idosos, para a família, para o casamento. E, Kleber, quer compartilhar mais um pouquinho a respeito disso? Eu acredito que você tem coisas aí para falar sobre isso. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, fazer referência às atividades que tem no campo. Para você, porque tem muitas pessoas que entram em contato conosco e falam assim, eu quero ir para o campo, mas eu não tenho uma renda. E eu gostaria de não trabalhar para fora, eu gostaria de trabalhar com a minha família. Então, nós aqui no IAG estamos disponibilizando um curso que teremos em setembro, onde vamos dar todo o treinamento básico para você começar a produzir o seu alimento. Você vai sair daqui sabendo como produzir o seu alimento. Nós não vamos usar aí os termos técnicos, vamos simplificar o máximo possível. É óbvio que vai ser o primeiro curso, depois abriremos outros cursos mais assim, avançados. Então, até o Valdomiro comentou um negócio aqui, eu estava aqui pensando, né? Ele está tendo um grande problema com a braquiária. E a braquiária, para mim, já não é problema. Por quê? Eu sou a terceira ou quarta geração de agricultor da minha família. Então, muitas coisas, já veio de pai para filho, de avô, então... As experiências. As experiências, né? Só que muitas coisas eu aprendi na prática. Eu fiz, deu errado, eu falei, bom, agora eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer. Então, a primeira propriedade que eu tive, eu plantei, o que eu fiz? Eu chamei o trator, ele veio, preparou o solo e depois eu fui lá e plantei. Só que ele preparou o solo de forma errada. Você olhava, o solo estava lindo, entendeu? Tudo assim, ó, niveladinho, aquela terra vermelha, lindo, lindo. Só que por baixo estavam as toiceiras da braquiária. Ou seja, ele usou arado ou tombador. Ele moveu... Ele moveu em bloco. Misturou. Moveu em bloco. Aí quando ele moveu em bloco, aí veio depois a niveladora e só nivelou aquilo, ficou lindo. Só que por baixo estava o problema. As batatinhas da braquiária. É, as toiceiras realmente. Sim, sim, sim. Aí eu plantei, nasceu a planta e aí daqui a pouco começa a brotar a braquiária. E aí não era só semente, era toiceira. Para tirar o negócio. Agarrou o meu avô ali e com muita luta nós conseguimos limpar aquela lavoura para não deixar abandonado uma vez. Então existe um processo para você acabar com a braquiária. Aqui no IAG, nós chegamos aqui 20 anos, 15 anos de pasto, uma propriedade onde nós estamos tocando a horta, preparamos o solo e eu pode laver, eu não tenho problema com o braquiário. Agora é óbvio, a semente dela está ali, eu não posso ela crescer, sementear e depois virar uma toiceira de novo. Então eu quero dizer para você, nós iremos estar disponibilizando esse curso para poder estar ajudando você que tem um plano de vir para o campo. Você que ainda não veio para o campo, é uma ótima oportunidade de você vir aprender. Por quê? Porque você vai sofrer menos quando você estiver aqui. Qual é a data? Frisa para a gente aí, Kleber. Vai ser de setembro, ainda não escolhemos. Não tem a data, mas é no mês de setembro. Possivelmente no feriado que vai ter no começo do mês ali. Ok, importante saber. Quem sabe até a publicação desse vídeo aqui, desse Pode Crer, nós tenhamos já a data e a gente disponibiliza qual seria a data exata. Qual seria a data. Mas o que eu quero dizer para você, tem muita oportunidade de você se manter da terra. E não sei se o Valdemiro comentou, não estou recordando, mas quando a serva do Senhor pede para nós irmos para o campo, ela não pede para você ir para uma fazenda ou para um sítio muito grande. Ela fala um pequeno trato de terra. Hoje em dia, você com metodologias corretas, você consegue viver muito bem em um pequeno pedaço de terra. Você vai trabalhar ali o dia inteiro, você e seus filhos. Agora, o que é importante também destacar, pastor, que é um desafio do campo. É um desafio. E nós temos que se corrigir. Você corre o risco de estar sendo escravo na cidade e vir e se tornar escravo no campo. Então, você tem que determinar. E a Elionart, ela fala muito claro isso. Você tem que determinar o tempo que você vai gastar para desenvolver aquela atividade. E você tem que ir se desenvolvendo. Tem muitas pessoas aí que são médicos, que estão vindo para o campo. Enfermeiros estão vindo para o campo. E é óbvio que eles não sabem como trabalhar, não tem resistência física, mas vão ter que adquirir. Mas com sabedoria, ela menciona que Deus dará sabedoria e com esforço pessoal. Nós tiraríamos muitos frutos da terra. Exatamente. A terra ainda, por mais que tenha sido amaldiçoada lá no princípio e maltratada durante todo esse tempo, ela ainda tem o seu poder. Deus ainda tem atuado para que dê o fruto. Sem dúvida. Ela é muito clara quando ela fala que hoje em dia existe um manuseio errado da terra e se atribui à própria terra depois à infertilidade. Quando o jeito de você trabalhar a terra é que foi errado. Então, por exemplo, eu citei aqui enfermeiros e médicos. Você pode falar, mas enfermeiro e médico vêm com uma boa renda. Mas vamos falar, e uma pessoa que às vezes era empregada na cidade, não tem nenhuma casa, vem para o campo, aluga uma propriedade e dali consegue tirar o seu dinheiro para... Eu vou falar o caso de alguns obreiros por questão ética eu não vou mencionar, mas ele contou para mim o testemunho de que ele estava endividado na cidade, cerca de 15, 20 mil, veio para o campo atendendo a ordem de Deus e o questionamento era como eu vou me manter? Só que aqui a demanda de trabalho começou a crescer de tal maneira e ele começou a trabalhar tanto aqui no IAG como outros trabalhos, como pintor, como mecânico que hoje ele já quitou a dívida dele que ele não conseguia quitar na cidade que ficava aquela bola de neve consegue hoje ter até uma economia e desfrutar de uma saúde financeira. Então muitos pensam não, eu vou para o campo e daí que eu vou empobrecer mas eu tenho as minhas dívidas. Pode ser que no campo por essa escassez de uma mão de obra e de uma mão de obra qualificada você seja ali requisitado e consiga quitar dívidas e ter uma saúde financeira por isso que eu falo Deus é o estrategista e tem um texto aqui que ela menciona em relação aos pobres ela fala aqui vida no campo capítulo 4 a vida no campo uma bênção para o pobre se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações no campo você leria isso aí? Lê para nós então Vandomiro, vai lá pode ler pode ler se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações do campo poderiam não somente ganhar a subsistência mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem trabalho árduo comida simples estrita economia muitas vezes durezas e privações eis o que seria a sua sorte mas que bênção lhe seria deixar a cidade com suas olha a comparação vai ter trabalho árduo vai ter privações mas olha a comparação deixar a cidade com suas excitações para o mal sua agitação e crime sua miséria e torpeza para a quietude a paz e a pureza do campo Deus é um estrategista que bênção que maravilha maravilha então até o pastor falou no início a comparação o irmão Kleber acho que comentou também que quando aparecia uma cascavel enorme lá em casa quando nós havíamos acabado de chegar aqui no sítio e a gente não estava acostumado com cobra e aí a gente entrou em contato com o nosso filho lá em Cascavel que é Cascavel a cidade de Moral que tinha muita cobra na época lá na colonização no Paraná o oeste do Paraná aí ele ficou assustado e tal com a cobra não sei o que aí nós falamos assim o que você prefere eu lembro muito bem que a gente comentou entre nós entre eu e minha esposa você está em um lugar onde tem crime violência uso de droga e tal 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 ou no lugar que tem uma cascavel de vez em quando que avisa que está perto de você ainda e como o irmão Kleber falou por negligência a gente acaba sendo sem dúvidas os riscos da cidade são muito maiores são muito maiores sem dúvida maravilhoso então eu estava comentando queria só finalizar para destacar sim, sim por favor então há muita possibilidade da pessoa no campo se manter muito bem eu acredito e muitos podem falar assim está falando porque quer trazer eu para o campo eu acredito sem dúvida mas também é isso a gente quer te trazer para o campo mas eu quero dizer para você que eu acredito sem dúvida hoje na minha experiência que é muito mais fácil você conseguir se estabilizar e crescer no campo do que na cidade a competição é muito menor e olha eu estou falando para você eu hoje trabalho no campo trabalho na agricultura mas eu já tive empresa no ramo de dental atendia dentista farmácia era um ramo muito bom estava muito bom financeiramente mas eu preferi vir para o campo então eu vou dizer para você a competição é muito menor muito menor agora existem alguns desafios que é a forma o jeito de você trabalhar de você plantar de você produzir como você vai entrar no cliente então isso daí não tem como eu falar no podcast aqui até porque senão eu ficaria só falando sobre isso mas no curso nós iremos abordar todos esses detalhes também não estou aqui somente fazendo uma propaganda do curso não estou usando esse podcast só para isso mas mostrando um caminho existe um caminho que existe um caminho e esse caminho não é assim é um absurdo olha veja antigamente eu escutava falar não sei se vocês também ouviram isso falar que para você do zero chegar aí a um equilíbrio a um ponto que você pode falar assim não estou tranquilo era 10 anos eu preciso dizer para você que hoje com 1 ou 2 anos você consegue a mesma coisa que com 10 anos você conseguia por quê? porque a internet ou seja a tecnologia ela trouxe isso você tem todo o conteúdo todo o conteúdo um exemplo o meu avô meu avô é osso duro de roer meu avô tem quase 90 anos de idade eu não consigo bater de frente com ele na enxada e olha que eu não sou dos piores mas eu não consigo bater com ele de frente na enxada ele pega ele sai na frente e vai embora a resistência dele é muito maior só que ele é daquele tipo assim se a braquiária está desse tamanho ele fala vou arrancar na enxada e ele arranca só que sofre mas ele arranca entendeu? então o que eu comecei a ver? eu comecei a ver que existe formas de você sofrer menos então você tem que usar essas formas ah eu não tenho como comprar um trator de 50 mil reais compra um tratorito que custa 3, 4, 5 mil reais tem até o ditado quando a mente não pensa o corpo padece eu estive no Mato Grosso então quando eu cheguei no Mato Grosso para mim um dos melhores lugares que eu já morei até hoje fiquei assim encantado eu morei na região de Sinop 150 quilômetros para frente de Sinop então eu cheguei ali e ali era uma região onde quem quem colonizou foi os matogrossenses só que o matogrossense ele tem a fama de não desenvolver-se muito na agricultura é mais pasto então veio um pessoal da região de Pato Bragado no Paraná próximo ali de Cascavel pessoal alemão cultura alemão então eles chegaram lá e desbravaram aquela terra desenvolveram então o que eu cheguei lá e notei eu notei que tinha sítios do pessoal que veio ali da região do Paraná tudo organizado limpo as casas bem arejadas e eu comecei a notar aquilo e eu falei o que esse pessoal faz que os outros aqui não fazem o que eles fazem que os outros não fazem então eu comecei a ver métodos métodos época de plantar época de podar época de roçar por exemplo a lua interfere ou não interfere entendeu o que eu vou ter que usar um empregado para trabalhar o que eu consigo fazer com tratorito o que eu faço com roçadeira então eu comecei a ficar encantado e de ver aquilo outra região o senhor esteve lá na região dos Séves uma região de agricultura familiar é impressionante a cultura dos palmeiranos impressionante agricultura familiar mais família trabalhando tudo organizado tudo em ordem agora por que que nós que deveríamos nesse requisito não só nesse mas em vários requisitos sermos cabeça e estamos sendo cauda falta nós compreendemos e a gente vê uma brecha em relação ao comentário do Kleber na questão do êxodo rural porque por mais que a pandemia aumentou um pouquinho o êxodo urbano a porcentagem do êxodo rural ainda continua absurda ou seja os filhos daqueles que são sitiantes que já são pessoas que vivem na zona rural eles não querem essa vida sofrida sofrida eu falo assim eu estou colocando a vida de trabalhar com a terra porque tem o sofrimento no sentido do suor do rosto ele quer o ar condicionado ele quer os confortos e os luxos só que a questão é que essas coisas não favorecem para lapidar o nosso caráter que é essa questão do instrumento de santificação eu acredito que o podcast está maravilhoso a gente poderia trabalhar muitas outras coisas deixa seu like aí faça seus comentários e a gente vai avançar aqui para o fim tragam aí para nós isso queria comentar sobre isso só mais um detalhe por exemplo por que que hoje em dia a agricultura ela é vista com maus olhos ou você é lavoureiro de soja ou você é um coitado na agricultura por que? por essa falsa falsa essa falta de instrução falsa de instrução mas não é nem isso que eu queria dizer essa informação errada uma informação deturpada por exemplo se você não estudar você vai para a agricultura vai para o sítio vai para a roça é como se fosse uma condenação uma penitência exatamente o que é ruim é a roça ou você estuda vai para a roça bem o que minha mãe falou se eu não estudar você vai para a roça gente roça é uma benção e tem que ter inteligência para trabalhar com a roça não é uma coisa de uma pessoa caipira inculta você tem que ter estudo e inteligência para saber trabalhar com a terra tudo que é de ruim eles colocam o que acontece na roça para que? para ninguém querer ir para a roça sendo que a roça sem dúvida alguma para mim a roça hoje eu estou falando aqui com propriedade é um dos melhores locais um dos melhores lugares tanto que se você olhar ali o que o povo israelita fazia e como eles eram bem sucedidos era na roça era agrícola e pastoril vamos aí para os comentários finais considerações finais aí do Valdomiro Kleber esse é um assunto empolgante eu acredito que você está empolgado conosco também e no outro podcast a gente vai trabalhar sobre uma questão um pouco mais teórica do campo nessa linha prática que tem sido maravilhosa qual o conselho que você quer deixar para aqueles que estão nos acompanhando uma dica uma coisa que foi valiosa na sua vida eu fiz isso eu pensei desse jeito e para mim isso foi importantíssimo na transição e também no campo então na transição e no campo o que foi feito aí para dar um apoio um incentivo para aqueles que estão nos ouvindo pois é se você está com a ideia de levar a cidade para o campo na sua mente ou no seu jeito de agir ou dentro de você a cidade você corre um sério risco de voltar para a cidade então cuidado com isso quando você vai para o campo você tem que ir de corpo e alma e você tem que se preparar como o pastor falou tem que estudar entender um pouco já de agricultura isso é importante ele vai ter o curso aí que o Kleber está coordenando e vai ser maravilhoso eu quero fazer esse curso eu também estava pensando ele estava falando eu falei vou me inscrever nesse negócio aí se inscreva são poucas vagas eu aprendi muito ainda com certeza é claro mas uma coisa importante simplificar simplificar é um ponto importante a gente tinha uma casa em Cascavel que quando a gente chegou nessa casa a minha esposa primeira reação eu quero ir embora para a minha casa e tal ela desesperou assim e estava tudo certinho ela veio viu a casa a gente comprou tudo mas aí teve isso é só um exemplo por exemplo eu a minha enxada eram os livros então os dias e tal um controle ali do projetor e tal e eu não tinha essa prática de trabalhar no campo então você chega no campo você tira aquela tua roupa bonitinha vai perfumadinho para a universidade dar aula e de repente você está vivendo vestindo um chapelão suado pó barro e sofrendo para cultivar aquela terra e aí você fala o que eu estou fazendo aqui o que eu fiz deixei aquele salário ter o mestrado doutorado doutorado para fazer isso se você começar a pensar assim você corre um sério risco eu diria assim de quase 100% de chance de você voltar e desistir agora quando você qual é a minha mentalidade hoje só para terminar eu gostaria de não ter feito nenhum doutorado nem nada na minha vida nunca não ter estudado olha só o básico falar a verdade para vocês eu gostaria de ter nascido no campo e ter aprendido a cultivar o campo desde criancinha e hoje saber cultivar a terra qual a experiência minha positiva hoje no trabalho manual eu não sabia colocar um chuveiro em casa eu chamava um eletricista para colocar um chuveiro na minha casa vocês acreditam nisso? quer dizer uma coisa terrível principalmente para um homem coisa vergonhosa eu acho mas a cidade é assim a maioria das pessoas são assim quer dizer hoje se falasse vamos fazer um giraldi para chuchu eu ficava desesperado como é que eu vou fazer um giraldi para chuchu hoje depois desses anos aprendendo na prática mesmo como o Kleber falou a gente aprende errando acertando e erra até hoje acerta e tal e muito que eu aprendi na teoria e o Kleber vai ser muito bom o curso dele eu posso falar também porque ele tem toda a prática ele nasceu no campo sabe o que ele está falando é alguém que criou uma hortinha no fundo do quintal e está gravando um vídeo no youtube sendo youtuber não é isso então muita coisa que eu estudei não deu certo e eu na prática eu aprendi que era aquilo na prática então hoje o trabalho manual para mim é uma coisa eu me tornei muito mais ágil hoje eu consigo fazer o trabalho manual que eu não conseguia fazer antes e desenvolve não não se enganem não é que não vai desenvolver o intelecto não desenvolve o intelecto também eu acho que muito mais até mais do que eu porque quando Deus nós somos cristãos quando Deus criou o mundo ele não criou uma cidade ele criou um jardim e qual é o trabalho de Adão e Eva? é trabalhar com a terra cultivar ali cuidar do jardim na verdade Deus foi o primeiro agricultor porque ele que plantou o jardim ele que plantou o jardim e deu a tarefa para Adão então na verdade sim não se enganem a primeira opção de Deus é o campo não é a cidade Caim foi o primeiro construtor de uma cidade quem foi Caim? matou o próprio irmão então na verdade é o seguinte não se enganem a vida ideal para o cristão é no campo e não na cidade eu hoje eu falo assim olha eu não me vejo de jeito nenhum na cidade mais mas de jeito nenhum mesmo me dá uma agonia uma angústia só de pensar que eu tenho que se um dia eu tiver que morar em uma cidade e segura aí no próximo podcast a gente vai falar em relação a viver no campo e a pregação do evangelho são coisas antagônicas ou não mas vamos deixar para o próximo podcast então o Valdomiro trouxe aqui a simplificar a desurbanização é um processo que tem que ocorrer também muito obrigado Valdomiro pelos seus comentários pela sua presença Kleber considerações finais bom o que eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo e que tem desejo de ir para o campo a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o conselho de quem mora no campo porque existem muitos líderes espirituais que falam que você não deve ir para o campo que você vai passar fome no campo que o campo não é um lugar para você morar mas não tem experiência alguma com o campo então como é que você pode ouvir uma pessoa que não tem experiência se você precisa arrancar um dente você vai no dentista não vai no mecânico então você precisa conversar com pessoas que moram no campo esse é o primeiro ponto segundo ponto é ah mas eu não sei se vai dar certo porque deu errado para fulano porque deu errado para ciclano olha as pessoas que tem sucesso você às vezes é um profissional em alguma área você desejou ser um profissional naquela área porque você viu alguém de sucesso se você for olhar só o fracassado você não vai querer de forma alguma ir para o campo se você olhar o fracassado na área da odontologia você não vai querer ser dentista se você olhar o fracassado na hora da medicina você não vai querer ser médico então olha para as pessoas que deram certo tira de experiência aquilo que deu certo e outra coisa o que te move você tem que entender o que te move o que te abarca o que nos move não deve ser somente o sucesso e o que nos abarca não deve ser somente o fracasso nós temos que ter um alvo e o nosso alvo principal é o caráter não é só o sucesso na plantação ou o fracasso na plantação é o caráter então o meu conselho para você é claro sem dúvida alguma ouça o conselho mas de pessoas que estão no campo de pessoas que estão no campo e deram certo porque se você for ouvir a pessoa que deu errado ela vai falar assim o campo é o pior lugar do mundo tudo é ruim não vai para lá não vai te assustar então meus amados esse é o conselho que eu dou para você ore a Deus sem dúvida alguma peça para Deus mostrar para você qual é o local que Ele quer que você esteja e nos próximos podcasts nós estaremos aí trazendo mais informação porque é impossível falar de vida no campo num único podcast e outra coisa que eu vou dizer para você é quase impossível também passar para vocês tudo o que nós estamos vivendo porque vem e vê esse é o conselho que nós damos para você sim eu fiquei pensando nessa sua fala final é como se eu estivesse com uma laranja aqui falando que ela é doce eu experimentei a laranja e estou falando que é doce mas você só vai saber se ela é doce mesmo se você experimentar também é a realidade da vida no campo eu gostaria de agradecer ao Kleber também pelos comentários eu confesso que eu fiquei empolgado com esse podcast quando surgiu a possibilidade de fazê-lo para mim está sendo uma experiência nova no campo estou há um ano e meio mas fui quando criança criado no campo mas depois já ali na pré-adolescência já fui para a cidade me tornei muito urbano e hoje eu compartilho o sentimento do Valdomiro não quero voltar para a cidade mas nem que me paguem porque o campo é uma bênção mesmo e tem sido uma bênção tremenda na vida dos meus filhos alguns familiares meus me chamaram de louco você é louco olha o que você está fazendo e hoje eles falam nós queremos ir para o campo também no próximo podcast eu vou trazer esses testemunhos e a gente louva a Deus porque os resultados são evidentes eu quero finalizar lendo um texto que para mim do livro Vida no Campo é um dos mais fortes porque muitas vezes criamos muitas desculpas para não fazermos essa transição mas olha só o que ele diz diante de tudo isso que foi falado se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis quais são as influências objetáveis da cidade a corrupção o pecado as tentações etc etc poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada qual que seria a atitude errada igual a de Lô demasiadamente vagarosos em fazer essa transição e quais são os resultados filhos se perdendo para o mundo casamento se diluindo doenças uma vida espiritual que não prospera que não avança então o campo é um instrumento como a reforma de saúde vestuário música e alemã a gente fala que toda reforma tem espaço na terceira mensagem angélica qualquer tipo de reforma vinda de Deus tem espaço nas mensagens angélicas e por que a vida no campo não e olha só o que ela fala a resposta é de maneira nenhuma nós poderemos esperar que Deus opere um milagre se eu estou escolhendo o erro ele fala de maneira nenhuma sair das cidades o mais depressa possível e comprar um pequeno trato de terra o Kleber mencionou isso onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza vida no campo página 25 que benção que maravilha e ela diz aquele homem aquela mulher que tem essa vida são o que reis e rainhas nós estamos convidando para que vocês sejam reis e rainhas juntamente conosco não somos melhores mas aceitamos o plano de Deus para nós e em nome de Jesus aceite este plano se você já vive essa vida compartilha aí nos comentários como tem sido os desafios as coisas boas que tem acontecido e que Deus abençoe a sua vida estaremos aqui finalizando com uma oração por você que estará nos assistindo e não perca tempo o tempo é agora né dessa transição e Deus ele tem um plano maravilhoso para você Deus abençoe obrigado por ter assistido mais um pode crer o podcast da verdade presente Deus abençoe a sua vida amém pai querido e amado que aqueles que assistirem este podcast possam ser tocados pelo teu santo espírito e com oração planejamento pé no chão possam tomar essa decisão eu tenho certeza que será uma benção na vida deles como tem sido na nossa também obrigado por esta oportunidade de fazermos parte da pregação do evangelho nos use abençoe Mateus que está aqui o Arthur na edição deste material que tudo seja guiado e conduzido por ti em nome de Jesus amém Senhor amém amém